Vem aí, a Brandy Matcha. Vem aí, as aventuras de Elliot. Vem aí, Cartoon All Stars. Vem aí, a Cine Cartoonzão. Vem aí, a Cine Cartoon. Vem aí, a Região dos Super-Heróis. Vem aí, Na Onda. Vem aí, o Cine Cartoonzão. Vem aí, as Meninas Super-Poderosas de Geração Z. Vem aí, as Trapalhadas de Flapjack. Vem aí, Dragon Ball Z, cai. Vem aí, Hot Wheels, Battle Force 5. Vem aí, a Brandy Rex. Vem aí, Scurino, cadê você? Vem aí, ó. Vem aí, cara. Vem aí, carta-v,iffejas. Vem aí, gente.